E agora nós vamos conferir o que abre e o que fecha amanhã em Cuiabá, no feriado de Nossa Senhora Aparecida. No feriado desta quinta-feira, referente ao dia de Nossa Senhora Aparecida e também em comemoração ao Dia das Crianças, a rotina dos cuiabanos e varzegrandenses vai mudar um pouquinho, em virtude do não funcionamento de órgãos públicos e privados. Mas o comércio está liberado para atuar normalmente, desde que os proprietários cumpram as leis referentes à remuneração e folga dos funcionários. Uma das exigências é de que o funcionário receba em hora extra e tenha uma folga em outro dia da semana a combinar. Então é fácil de fazer isso, já é de conhecimento tanto do empresário quanto do empregado. Esses critérios para remuneração dos funcionários nos feriados devem mudar devido à reforma trabalhista. O que vai mudar vai ser basicamente o que passa a ser acordado diretamente entre a categoria laboral e a categoria patronal. Então os sindicatos vão fazer ajustes e que vão, esses ajustes poderão prevalecer a lei. Ou seja, vale mais o que está acordado entre os sindicatos do que o que está na lei. E logicamente, nesses acordos vão se preservar os direitos dos funcionários, mas também vão criar condições melhores na relação entre empregado e patrão. O que vai favorecer o consumidor. Então, muito provavelmente, essas situações em que a gente tem abertura em feriados, folga que você poderia dar no feriado, isso tudo vai ter uma nova relação que a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas com certeza vai ser diferente a partir do ano que vem. No shopping centers, no feriado, o expediente deve começar às duas horas da tarde e seguir até às oito horas da noite. Os cinemas têm funcionamento normal e as praças de alimentação funcionam a partir do meio-dia. Esse feriado é determinado por lei e entrou em vigor em todo o país em 1980. Em Cuiabá e Vazegrande, o expediente nos órgãos públicos será suspenso nos dias 12 e 13. É o chamado ponto facultativo. Nós estamos aí diante dessa situação que já é tradicional, né? E a gente espera que, à medida em que avancem as negociações da PEC, do teto de gasto do governo, que avancem as negociações da nova legislação trabalhista, a gente consiga também melhorar a qualidade do serviço público através de uma melhor remuneração e também de um serviço mais bem prestado. E aí acaba essa situação do ponto facultativo. As agências bancárias também vão aderir ao feriado. Neste dia, os usuários podem utilizar outras ferramentas, como os caixos eletrônicos e os aplicativos. Mas no próximo dia útil, na sexta-feira, as agências voltam a funcionar normalmente. Amanhã você tem um feriado bancário, mas na sexta-feira já abre novamente, né? E fica aí a critério do comércio se ele abre ou não. O que tem que abrir são só os serviços essenciais, como hospital, delegacia de polícia, pronto-socorro e por aí.